Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma das nossas reuniões semanais. Nós temos hoje a honra de receber a professora Esther Sabino e a professora Thaís Guimarães. A Thaís vai ser a nossa moderadora e, para que a gente não perca muito tempo, eu já vou passar a palavra para a Thaís, para que ela apresente aí a nossa ilustre convidada de hoje. Thaís. Obrigada, Ederlão. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês nas nossas reuniões conjuntas, né? UTI, Infecto do Hospital Servidor Público Estadual. E hoje a gente tem a honra de receber a professora Esther Sabino. A professora Esther Sabino é imunologista, ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Laboratório de Parasitologia Médica do Instituto de Medicina Municipal. E ela ficou, ela já era bastante conhecida, porque ela é uma exímia pesquisadora, mas ela se tornou mais conhecida porque ela participou aí do sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Então, professora, espero um prazer pra gente poder contar com a sua presença aqui, poder compartilhar os seus conhecimentos. Muito obrigada. E eu coloco, então, aí a senhora pra fazer a apresentação e depois a gente abre as perguntas. Quem quiser fazer perguntas, a gente faz pelo chat ou, se não, abrindo também pras pessoas. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. Então, como surgem as variantes? Então, eu coloquei isso pra gente só pôr o conceito. Então, esse vírus, ele não muta tanto. Pra quem trabalhou com HIV, ele é até bem, bem devagar. E, média, uma mutação em cada 30 mil pares de bases por mês. Então, eu não sei que o primeiro vírus chegou e tivesse uma mutação em relação ao Wuhan. Depois de um mês, você vai ter duas. Aquela permanece, a depois aparece outra. E, por fim, você, depois de um terceiro mês, você tem três. Agora, um outro indivíduo chega, ele tem uma mutação num outro local. E depois ele adquire mais uma. E depois ele adquire outra. Então, o que a gente tem aqui são seis variantes. Cada vez que um é esse, é diferente desse, é diferente desse. Todos são diferentes entre si. Mas o que tem são duas linhagens. Porque a constelação e a ordem, a origem, normalmente uma mutação permanece assim que você faz as árvores filogenéticas. Quer dizer, aqui é uma constelação relacionada de mutações. Então, a nomenclatura ficou mutação. É cada um daqueles pontinhos quando muda. Variantes é qualquer um genoma que é diferente. Então, tinham seis lá. E linhagem é quando você vê esse ancestral comum e como ele está indo. E quando essa linhagem, ela começa a crescer demais ou tem alguma coisa muito diferente já e já de alteração da epidemiologia ou da clínica, aí você chama variante de preocupação. E como é que elas se expandem? Por que uma expande e outra não expande? Tem dois fatores que vão definir a expansão da variante. Um é através do comportamento das pessoas. Então, as primeiras pessoas que chegaram e conseguiram colocar uma variante aqui e começar a epidemia, a partir dali todas vão ser parecidas com aquela do indivíduo. Então, tem muito a ver se a pessoa chegou e foi para uma festa de casamento ou se ela chegou e ficou em casa e não passou para ninguém. Então, isso vai criar a distribuição de uma determinada variante. Mas é lógico, se uma variante tiver qualquer vantagem, ela vai transmitir mais. Então, ao ter mais vantagem, ela acaba encontrando alguém que também tem um comportamento que transmita mais e aí ela acaba se expandindo rapidamente. Então, vantagens de transmissão também acabam levando uma variante com capacidade maior de se expandir mais. Mas, principalmente no começo de uma epidemia, aí o acaso, o comportamento da pessoa que inicia, que é o efeito fundador, é importante. E desde o começo da epidemia, se criou um site onde todas as pessoas que sequenciam depositam nesse lugar para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo, que se chama de ZAID. Tem mais de 2 milhões de sequências hoje depositadas nesse sistema. E, por conta disso, porque eram muitas sequências, também era muito difícil você classificar. Quer dizer, só pessoas que têm grandes bancos que entendam muito de sequência conseguem analisar e entender essa sequência. Então, desde o começo, tinham três grupos, mais ou menos, o que apoiou a ZAID, o Next Strain, que é um grupo, e também esse grupo na Escócia, que criaram nomenclaturas. Então, existem nomenclaturas que cada grupo, em paralelo, não tinha uma definição, estava tudo muito rápido, e cada um criou a sua nomenclatura, que, em geral, bate, porque todos eles levam em consideração a origem do vírus, só que os nomes eram diferentes. Mas, no final, independente de como você classificasse, você ia ver o mesmo tipo de curva. Era muito fácil você fazer um depara, que é um estudo bem original na Europa, tentando descrever as primeiras linhagens e cepas que estavam ocorrendo em cada lugar. E, só para dar o exemplo aqui do Brasil, que a gente viu logo no começo da epidemia, que tiveram mais de 100 entradas do Brasil. Na verdade, você consegue dividir agora, aqui no começo, várias que são provenientes de fora, e depois a epidemia se espalhando. Então, no início, você tem várias, que ficam em várias partes da árvore, mas, na verdade, basicamente, só duas que realmente cresceram e levaram a epidemia para frente. Que, pela classificação do grupo escocês, seria a B1-33 e a B1-28, essa daqui que vai dar origem, então, a B1 e a B2. Então, foi assim que foi o começo da nossa epidemia. E, praticamente, a entrada delas é muito próxima ao momento da entrada daquele primeiro caso, mas aquele primeiro caso não deu origem a nada, ele foi logo detectado, passou por algumas pessoas, mas todo mundo ficou sabendo e eles não passaram para mais ninguém. Então, aquela linhagem inicial não foi detectada mais nas pessoas aqui. Aí, o Brasil tem uma epidemia muito longa, um platô, aqui é número de casos confirmados por teste, aqui casos de pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda, que, então, provavelmente, nós ainda estamos subcontando os números de casos, ao contrário do que se fala, mas foi assim. Mas o que é interessante é que a epidemia foi diferente no começo, com dessas duas regiões com picos enormes, Manaus, que ficou mais famoso, mas Fortaleza também teve um pico muito grande, e aqui nessa figura o que a gente faz, porque os casos estão muito relacionados com a idade, a gente faz a figura controlada por idade e por tamanho da população. Aí fica mais claro o pico dessas duas regiões e um tipo de um platô nas outras e Recife, mais ou menos. E a gente não entende bem por que esses lugares tiveram uma rapidez na transmissão da epidemia. Bom, um dos estudos no início do ano passado, mais ou menos em junho, as pessoas souberam do estudo, acho que saiu no MediArchive mais ou menos no final de setembro, foi um estudo que a gente estava fazendo daquelas oito cidades que eu mostrei lá em bancos de sangue, mas os resultados de Manaus e São Paulo ficaram rápidos, mais rapidamente que a gente mediu os anticorpos. E a gente viu que em Manaus, e aqui está mostrando, o anticorpo subiu muito rápido, só que a gente já viu que ele caía, aqui é o anticorpo da água, anti-N, que ele caía muito rápido, que dá para ver bem nessa figura aqui. Enquanto São Paulo, que teve aquele platô, ele subiu, então a gente tem que fazer uma correção dessa queda para dizer, tem o tanto de pessoas que ainda estão pegando, o tanto de pessoas que estão perdendo, quanto que foi a taxa de ataque em Manaus. E por esse estudo, a gente achou que foi mais ou menos uma coisa em torno de 75% em outubro. E São Paulo chegou quase a 30%, 30% foi no final de dezembro, mas aqui estaria, então, em torno de 25%, é um pouco mais de 25%. Mostra também São Paulo, claro, essa queda, e aqui em Manaus, que caindo. Qual que é o problema desse estudo, e por que também isso é importante para a gente entender as variantes? O que mostra, o que faz é que ficou, você fala, putz, tudo isso de pessoa se infectou, será que a gente... Ele passou aquele limite teórico de imunidade de rebanho. Então, aqui só para vocês verem, o R0, que é aquele valor do SARS-CoV, do início da epidemia, que é quanto uma pessoa transmite em média para quantas pessoas, era em torno de 3. Para um vírus cujo R0 é em torno de 3, você imagina que o pico da epidemia, ele vai acontecer quando 60% da população, 66% da população se infectou. Aqui está mostrando a curva. É importante sempre lembrar que é... Quando a gente fala, o pico é aqui, é o momento que começa a cair, continuam a acontecer os casos. Então, para um R0 igual a 3, você vai ter uma taxa de ataque de 95%. Praticamente, é você dizer que todo mundo vai pegar. O 66% é quando começa a cair a epidemia, porque eu mesma não entendi isso quando a gente começou a fazer isso. E eu acho que isso gera muita confusão para as pessoas. Primeiro é que a taxa de ataque ia acabar chegando lá. E é lógico, você chega aqui e começa a cair, ou chega aqui, dependendo do tipo de... Se você diminuir a mobilidade, e também isso é um valor teórico, você pode não chegar se você não teve essa epidemia, por vários motivos, você não consegue que todo mundo encontre no vírus. Então, foi muito complicado quando começou a segunda onda em Manaus. E, de certa forma, ela explica um pouco o que a gente está vendo agora, de novo, se repetindo. Então, Manaus tem uma segunda onda muito pior, coincide com uma nova variante, e essa nova variante, o que ela tem? Ela tem várias mutações que fazem com que ela tenha escape no sistema imune. Bom, também, já aqui já deu para descobrir essa outra P2, que foi uma coisa que foi percebida aqui, mas já tinha sido descrita no Rio, e que estava nesse momento de descoberta de novas variantes. A descoberta da variante alfa, que a gente chama hoje, foi em dezembro na Inglaterra, eles tinham detectado em outubro, mas só em dezembro tinha dado o nome, e aqui em Manaus, em seguida, em janeiro. E para a gente entender essa nova variante, para você poder ter o crescimento tão rápido de uma variante nesse grupo de pessoas, a gente teria que ter uma variante que transmite mais, portanto, tem uma capacidade de transmissão maior, que ela pode invadir, tinha que ter pelo menos entre 21% e 46% de capacidade de invadir, de ter uma reinfecção, e também, provavelmente, ela teria, causaria uma mortalidade maior. Então, você está vendo mais gente no hospital, não porque teve muito mais gente infectada, mas porque com o mesmo número de pessoas infectadas, seria o número maior de pessoas. Esse é o modelo para a gente poder tentar explicar o que aconteceu lá. E uma coisa que é interessante da P1, é que ela surge muito pouco antes de ser detectada, quer dizer, ela foi detectada em janeiro, mas ela não ficou muito tempo, provavelmente, pela sequência, ela surge em algum momento em novembro. Bem diferente da P2. Se você olha a história, a filogenia da P2, provavelmente a P2 apareceu em maio, e ela começa a crescer em outubro do ano passado, de uma forma lenta, e depois, quando chega a P1, ela desaparece. E a gente não percebeu que todo aquele aumento, depois das eleições, era por causa da P2. E, provavelmente, porque ela consegue escapar o sistema imuno. Ela também tem algumas mutações, só que ela não tem a capacidade de replicação tão alta quanto a P1. Então, a P1 tem uma capacidade de várias coisas ao mesmo tempo, tinha muitas mutações, mas a P2 só tinha uma mutação. E o problema é que aquilo que aconteceu primeiro na Inglaterra, depois na África do Sul, que também, de repente, no final de novembro, totalmente uma segunda onda da epidemia, começou a acontecer em todo lugar. Então, começam a surgir vírus, depois de um ano, que conseguem não só escapar o sistema imune, mas algumas dessas linhagens também têm uma outra coisa, que é essa capacidade de transmissão mais rápida. que vai terminar com essa da Índia agora, que aparece um pouco depois, e que faz a mesma coisa. Bom, a gente vai falar da Índia depois. Mas uma coisa que é importante em todas essas variantes é que elas têm mutações em comuns. elas não têm a mesma origem, mas, assim mesmo, algumas mutações aparecem de forma independente. O que que quer dizer isso? É uma convergência de uma mutação. Porque como é que uma mutação que não teve origem vai acontecer de novo naquele mesmo lugar? Você tem 30 mil lugares para acontecer, mas essas várias têm a mesma mutação, mesmo tendo uma origem diferente. Porque ela dá alguma vantagem. Então, você começa a aparecer e você entender quais são as mutações que dão vantagem em relação ao sistema imune ou vantagens em relação à transmissão. Não é que as mutações acontecem ao acaso. E a maioria delas que acontecerem nesses vírus não vão, o vírus não vai, em geral, mutação, desvantagem para o vírus. Mas, como você está tendo tantas mutações ao mesmo tempo, milhares, em qualquer lugar do mundo, é lógico que uma, por acaso, pode dar uma vantagem para esse vírus. E se, por acaso, tiver um indivíduo que entra em contato com muitas pessoas, a vantagem de transmissão mais o acaso faz com que ela comece uma nova a se espalhar. Então, o fato de a gente ter tanta gente transmitindo aumenta a chance de algum vírus achar uma combinação que dê muita vantagem para ele. Bom, por conta disso, a OMS, depois de aparecer todas essas possibilidades em vários países do mundo, começou a reclassificar, agora tentando botar um único nome para facilitar, que foram por letras gregas. acho que a gente vai, pelo visto, aprender o alfabeto inteiro, e que coincide com outros nomes dos outras formas de classificação, mas essas ficaram. E elas dividiram as variantes de preocupação, que são essas que realmente conseguem expandir rapidamente, e variantes que têm aquelas mutações que a gente sabe que podem dar vantagem, mas que elas não estão crescendo tanto, mas que a gente tem que ficar de olho. Então, são as variantes de interesse. Algumas, a P2, por exemplo, que desapareceu, mas algumas agora, não lembro qual foi o nome de Nova Iorque, acho que é essa aqui, Iota, que parece que começou a crescer de novo. Então, pode ser que vire uma variante de preocupação. Bom, o problema, então, o quanto elas são capazes de transmitir, e o problema é que a delta, aparentemente, tem um R, que é praticamente o dobro das outras. Aqui era antes dela, essas aqui fazem todas, de certa forma, essa aqui faz parte desse grupo também, e a P1 era uma das que tinha uma taxa mais alta, mas mesmo assim ficou muito diferente a delta. E com isso, a comparação com as outras, ela sempre ganha, e mesmo com a que está delta, em relação às outras, quantas vezes mais ela transmite, e mesmo com a variante gama, que é essa, com a P1, que é essa aqui, ela tem vantagem. Bom, e é o que está acontecendo no mundo, quer dizer, eu não peguei aqui slides, mas realmente ele rapidamente tomou conta, cresceu na Inglaterra, cresceu agora em Israel, que está crescendo nos Estados Unidos, e também agora no Brasil, no começo a gente viu os casos chegando, mas parecia que não estava aumentando, e agora, então, ficou claro que no Rio de Janeiro, aqui está as linhagens, que basicamente era a P2, que foi, que no final do, aqui está, desculpa, a linhagem anterior, que foi trocada pela P2, que foi trocada pela P1, aqui em amarelo, e agora, então, a gente tem a variante delta, já passando a gama no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, aparentemente, a gente já está com em torno de 25% das amostras na cidade de São Paulo, são, pelo que saiu na imprensa do Instituto Adolfo Lutz, e são variante delta. E o que a gente vê, então, é que a delta, provavelmente, aqui eu pego pegando sequências que estão no banco, e vendo da União de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui a gente pegou São Paulo e Rio só para olhar de onde estavam vindas de São Paulo, fica claro que já tem um grupo que mostra essa origem do Rio de Janeiro, aqui todas as são no Rio de Janeiro, e vocês têm alguns grupos que parecem que são introduções únicas direto em São Paulo, e que também talvez tenham uma linhagem que vem. Na verdade, quando aumenta os casos em tantos lugares, sistematicamente você está tendo pessoas chegando, e até passa um tempo, em um determinado momento, alguém consegue transmitir. Hoje me perguntaram por que que no Rio antes, é um acaso, provavelmente, alguma das pessoas que chegaram, conseguiram semear, e como o crescimento é em escala logarítmica, esse tempo, a pessoa chegar antes e conseguir fazer a epidemia começar, acaba fazendo com que aquele lugar aumente mais rapidamente quando chega na fase exponencial. Bom, como é que está, então, desculpa isso aqui, o que que daquele estudo que eu falei, que a gente estava fazendo nas oito cidades, na verdade a gente fez, no começo, Manaus e São Paulo, os resultados, mas a gente continua seguindo esses bancos de sangue, e no começo, até março desse ano, a gente, aquele kit, que era o kit da Abbott, era o que tinha sido comprado no projeto, então, a gente demorou um tempo para fazer entendimento de como corrigir a prevalência em todos os lugares, pois os anticorpos caem, então, realmente, a gente fez várias outras modificações para ver se tinha, se realmente era aquilo, e para nós, se não for, é muito próximo àquele valor original que a gente tinha sugerido, e mostra também que alguns lugares, como Curitiba e Belo Horizonte, não chegaram a ter, tiveram uma epidemia muito parecida com a Europa, enquanto outros lugares, São Paulo ficou em 30%, Rio de Janeiro 40%, então, os valores ficaram muito, deixa eu tirar aqui, ficaram, então, em torno de 30%, 40%, muito variável nas várias regiões, e aqui mostrando de novo o que eu acho que é, assim, o primeiro pico, esse pico muito maior nesse ano, né, e um padrão muito parecido com as duas cidades que tinham tido pico, tiveram novamente, tem alguma coisa intrínseca que facilite a transmissão que a gente não entendeu ainda, e que repetiu novamente em Fortaleza e Manaus. e também fica, às vezes, um pouco claro, aqui fica um pouco mais claro da gente ver a P2 e depois a P1 chegando em alguns lugares, os dois picos ficam mais separados. Então, a partir de abril, o nosso grupo mudou o kit, então, a gente já começado com o kit que era anti-N e passamos a medir a quantidade de anticorpo com o kit anti-S. E aqui você tem os dados mais recentes, que são de julho, nos vários países, e realmente, a quantidade de anticorpo, vocês veem como era ruim o teste, ele praticamente não mudou em São Paulo a taxa de positividade, porque o quanto tanto que as pessoas se infectavam, elas perdiam de anticorpo. Praticamente, se você olhava, parecia que a cidade estava sempre igual a partir de julho, o que não era verdade. A partir de abril, tem a P2, mas tem a vacinação também, aqui está medindo o anti-S, e um kit melhor. Então, você vê o crescimento rápido, tanto da infecção que aconteceu, da epidemia, mas como também da vacinação. Então, a gente está com a taxa em julho, começo de julho, de 70% em São Paulo, Manaus com 92% de anticorpo, e Rio de Janeiro, por exemplo, 81%. Então, é uma quantidade que a gente não sabe dizer com protetor, porque não é anticorpo neutralizante, mas a gente tem uma alta taxa da população com muito anticorpo. Então, um dos problemas que a gente tem que entender é se as pessoas que as pessoas tiveram, e elas... Como é que você sabe a taxa de reinfecção? Porque a gente tende a ver a reinfecção, o indivíduo que chega tem uma PCR positiva, você vai no anterior e vê, quer dizer, a definição é você ter duas PCRs positivas com 90 dias ao mínimo de diferente, que você sequencie e que eles são diferentes. Isso você pode ser um método de você classificar, mas seguramente ele é pouco sensível para entender o fenômeno, porque raramente você tem as amostras guardadas, você nunca vai conseguir sequenciar e por isso você nunca vai definir taxa de reinfecção. Então, não é simples definir taxa de reinfecção, isso daí é que tem coórtice em que você está seguindo as pessoas. E isso, se as pessoas forem sintomáticas, porque se a reinfecção lá for assintomática, você não vai perceber, porque você só faz PCR ou você faz PCR toda semana para achar esses indivíduos que estão reinfectando, então, não é um mecanismo tão simples de definição. Então, o que a gente fez para tentar fazer isso foi, bom, e anticorpo? Já que o anticorpo cai, provavelmente numa reinfecção ele sobe de novo. Então, um jeito talvez mais simples seria a gente ficar, medir anticorpos de forma serial e talvez a gente consiga ver uma curva em V. E como nós estávamos fazendo muitos testes de anticorpo em doadores, muitos deles eram doadores de repetição e, na verdade, nós escolhemos depois de novo os doadores de repetição, testamos de novo em Manaus para ver se a gente conseguia detectar, então, esse tipo de comportamento entre que o anticorpo cai e sobe. E a gente conseguiu 238 indivíduos que não tinham sido vacinados, que tinham doado pelo menos três vezes, uma vez durante a primeira onda, uma vez no segundo semestre e uma vez nesse ano, no começo do ano, na cidade de Manaus. E aí, a gente classificou essas pessoas, as que eram negativas, as que tinham infectadas, só eram positivas no primeiro semestre, depois tinha queda, outras que tinham uma infecção em V, que é o infecção gama, que elas eram sempre negativas e só ficavam positivas em 2021, a curva em V e um valor que era provável em infecção, porque elas só subiam durante o ano inteiro, provavelmente a gente perdeu a doação que tinha, ele não foi doar no momento que o anticorpo tinha caído e se não conseguia ver o V claramente. E o que aí a gente testou com os dois testes e aqui está mais ou menos como ficou a distribuição dessas amostras e a maioria das amostras foi classificada exatamente igual pelos dois métodos, então a gente usou essa classificação, só que teve algumas que eram, que tinham um sinal em V ou pelo anti-S ou então só pelo N e aí a gente falou, será que não é possível que seja a reinfecção? A gente classificou com uma coisa diferente e a gente reviu esses poucos casos e fizemos então uma definição de quem não tinha resultado no S pelo N e os outros a gente olhou a curva para fazer a classificação final, então das 238 amostras estamos com 64 que não mostraram nenhum anticorpo em nenhum momento, 90 que foram classificadas como não gama, depois 51 como gama, 8 como uma reinfecção pelos dois métodos, 7 como provável e 18 como possível e aqui está o tipo de imagem que você vê aqui as pessoas que sempre ficaram negativas e aqui as pessoas então que são reinfecção, aqui está em escala logarítmica então não fica claro que a descida foi bem grande e depois subiu de novo foi de mil para quase zero para 10 mil, então o quadro é bem claro e essas que é aquela provável que ela só sobe provavelmente a gente em algum momento perdeu a queda delas e aí essas possíveis que vocês veem que fica uma coisa intermediária pode ser que seja não essa daqui mas realmente elas são difíceis de classificar então com esse tipo de classificação a gente diria então que nós tivemos 59 amostras positivas em 2021 e que se você for considerar apenas as que tinham curva V que era uma reinfecção então 13% de todas as infecções em Manaus seriam na verdade reinfecção ou se você usar o provável isso vai para 22% e fica muito próximo daquele modelo inicial que eu tinha falado para vocês e se adicionar o possible vai para 39% e aqui também quantas pessoas eram positivas e ficaram de novo positivas dependendo do que se classificar como reinfecção isso pode ir de 6,5% para 26% de quem tinha tido e no final a pergunta qual é a proteção de você ter uma infecção ela vai variar de 85% para 40% dependendo do que você definir eu acredito que o provável é o mais seguro provavelmente você tem um 70% de proteção depois que você teve a primeira infecção no período dos 8 meses que foi entre a primeiro pico em Manaus e o segundo isso não está muito longe de quem tentou medir se você fala não é muito raro é muito raro eu tenho estudos da Dinamarca mas na verdade se vocês olharam o estudo da Dinamarca ele mediu por PCR e a proteção de você ter infecção anterior também deu muito parecido 80% nesse estudo a gente está seguindo os pacientes a gente pensou em fazer um coorte e em Manaus começamos a conseguimos começar a recrutar esses doadores a partir de março o plano original é a gente só ir a seguir quem tinha sido positivo alguma vez em 2020 foram esses grupos e a gente está achando mais ou menos já tinha conseguido 243 foram recrutados e alguns são vacinados e a gente excluiu mas a gente também está vendo agora claramente também mais casos com essa curva em V que a gente falou anteriormente então realmente é um fenômeno a gente se usa o teste certo ele não é um teste bom para definir taxa de ataque ou se você já teve alguma vez mas ele ele é bom para você poder mostrar esse tipo de fenômeno que é o fenômeno de reinfecção então assim muita gente quer saber do delta será que a gente vai conseguir parar a infecção aqui está mostrando Manaus como que foi a queda de anticorpo naquele primeiro kit e aqui para esse kit a amostra positiva é só essa que está em azul vocês veem que perdem mesmo aqui está muito abaixo da escala logaritma do que do que é o corte por esse kit quando muda de kit você vê que praticamente fica sobe na verdade fica tudo para cima e teve uma melhora no tempo mas o que a gente está vendo é subir um pouco mais esse valor provavelmente por conta da vacinação São Paulo foi realmente você vê com a epidemia e com a vacinação como vai subindo a quantidade de anticorpo mas de novo eu não sei qual é o valor protetivo desse anticorpo e o Rio de Janeiro também subiu bastante nos últimos meses então assim eu só queria dar essa ideia de que a gente tem uma resposta imune populacional e que também ela vai de alguma forma estar trabalhando nesse entendimento do que vai acontecer agora em São Paulo que é muito difícil a gente saber exatamente como vai se comportar a epidemia de delta no nosso mundo que eu acho que é o que todo mundo quer saber então eu vou deixar vou parar agora e vou esperar as perguntas obrigada Esté obrigada Esté pela explanação eu vou pedir então para as pessoas fazerem as perguntas pelo chat ou pelo microfone né Derlon mas eu queria começar um pouquinho Esté perguntando para você para esquentar aí a gente depende de laboratório central ou de laboratório de pesquisa para identificar variantes no país né e como é que a gente poderia melhorar um pouquinho a rede de diagnósticos para a gente saber qual que é a variante que está predominando fora dos lacens ou fora dos laboratórios de pesquisa é eu não sei sim eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas vamos lá primeiro aumentou muito a taxa de capacidade de sequenciamento então um exemplo é no ano passado nós tínhamos duas mil sequências totais feitas durante o ano inteiro e hoje a gente está com 26 ou 28 mil já depositadas no GCE então a gente praticamente no Brasil estão sendo feitas duas mil sequências por mês pelos diversos grupos esses grupos estão colocando seus dados no GCE e alguns grupos em cada lugar estão colocando os dados e fazendo as suas os seus resultados em sites específicos no Rio de Janeiro como vocês viram eles estão com um banco muito bonitinho até eles põem os relatórios e e você consegue acessar rapidamente aqui em São Paulo o Butantan e o Lutz estão fazendo a gente está fazendo não por sequenciamento nosso grupo mas por PCR e os dados estão sendo compilados na prefeitura para eles prefeitura e no estado para eles fazerem a apresentação então assim no Brasil está faltando realmente isso quer dizer não fazer mais mas sim compilar os dados e dar uma resposta a Fiocruz tem um site também que eles colocam não quero eles também eles também tem então o que eu acho que falta é alguém chegar e pegar tudo isso e fazer de uma forma assim mais compreensiva eu acho que isso que está faltando eu perguntei Esther porque assim por exemplo oi está ouvindo sim pode seguir pode seguir eu perguntei Esther porque assim no HC a gente tem essa facilidade porque a gente tem o laboratório de pesquisa mas ao contrário no servidor quando a gente teve o primeiro caso vacinado duas doses que internou com uma doença grave que foi para a UTI a gente pediu para o Lutz para que sequenciasse que a gente queria saber se era uma variante porque era uma pessoa vacinada duas doses e até hoje a gente não tem a resposta e é claro depois na epidemia vários casos se seguiram e a gente sabia que ia acontecer da gente ter casos invacinados mas por exemplo a gente não sabe se é variante ou não e eu imagino que a rede de outros hospitais inclusive públicos também não tem isso e a gente hoje já não manda mais essas essas amostras para o Lutz porque a gente consegue fazer um diagnóstico para o PCR no nosso hospital então como é que a gente eu sei que a gente está sequenciando muito mais mas a gente ainda não tem uma rede ampla para sequenciamento não é? eu acho que não tem uma rede conectada e organizada como rede por exemplo como era com a HIV que você tinha uma renageno que tinha um coordenador que ele sabia que se você quisesse ter uma visão geral do Brasil você conseguia falar tem a rede da Fiocruz que acho que é o que é mais próximo de uma rede nacional mas fora a Fiocruz que o Lutz faz parte dela tem muitos outros fazendo tem a rede vírus que também solta alguns relatórios mas seria muito legal se alguém pegasse todas essas 28 mil e pusesse no tempo e fizesse análise uma dos grupos que está se propondo a fazer isso é o Instituto de Saúde Global do Itaú que ele agora contratou quase a gente não tem toda essa infraestrutura então agora contratando pessoas para ficarem fazendo esse tipo de análise e soltar relatórios é um pesquisador brasileiro que estava em IEA fazendo isso lá e está vindo para cá fazer eu estou esperançosa que a gente tenha grupos mais robustos de análise porque para no meu grupo do sequenciamento a gente ainda depende muito da análise de fora e aí as pessoas também estão fazendo coisas para todo lugar que você também não pode ficar dependente então seria muito importante que se crie e acho que hoje a nossa maior limitação são pessoas para sistematicamente fazer análise e dar relatórios mais robustos então eu acho que é isso que vai acontecer agora eu não sei se tem indicação de você testar cada amostra ou caso que vem se isso vai mudar muito é lógico tem o nosso grupo e mais outros eu acredito estão tentando entender exatamente se as pessoas vacinadas se você está sistematicamente vendo algum tipo de mutação sendo selecionado pela vacina que também seria uma questão importante de ser vista né Sr. Esther parabéns pela excelente apresentação nós trabalhamos no outro extremo na ponta do sistema dentro da terapia intensiva e nem sempre a gente tem oportunidade de agradecer o trabalho da bancada o quanto ele facilita para nós no nosso dia a dia dentro da UTI nós também começamos a observar um cenário um pouco diferente agora em que apesar de ter uma nova variante delta com potencial de infecção muito alto nós não temos tido ainda um aumento de casos dentro dos hospitais e dentro das UTIs da mesma maneira como quando vocês estão analisando reinfecção medindo os anticorpos e fica uma dúvida se há um impacto da vacinação ou não no padrão que vocês observam a gente também fica com se há um caso sem correspondente aumento de casos graves e mortalidade tem impacto da vacinação ou talvez seja só um comportamento do vírus que infecte mais mas tenha um potencial de letalidade menor qual o seu feeling acerca disso? Então no caso da gama que a gente está trabalhando muito para tentar entender se a gama tinha um aumento eu particularmente acho que tem mas as análises não são fáceis de fazer porque as coisas aconteceram ao mesmo tempo o surgimento da gama com o início da vacinação então os mais velhos caiu por causa da vacinação você viu menos gente infectada então fica bem confusa a análise muito difícil de ser feita aparentemente depois da hospitalização não teve tanta pior não foi tão pior a gama mas eu particularmente acho que foi mais gente hospitalizada durante a epidemia de gama do que foi a anterior agora também vai ficar difícil da gente fazer a comparação seguramente então pode ser que essa queda que foi o que teve demonstrado talvez seja isso porque quando você olha a curva de casos da delta com a curva de mortalidade na Inglaterra é bem diferente por exemplo da África do Sul em que as duas curvas são iguais mas a curva você teve aumento de casos e aumento de mortalidade na Inglaterra você teve aumento de casos com pouco aumento da mortalidade então assim são curvas então dispares então vai ser difícil a gente ter certeza do que que é só a variante qual que é a função da vacina eu acho que mais provável da delta por tudo que aconteceu na Índia ou mesmo na África do Sul que provavelmente a gente vai ter um número menor de mortes por conta de toda a vacina que a gente fez como vocês viram a quantidade pelo menos de anticorpo está bem alta não está nos 20 30% de quem tem mais doses provavelmente porque em muitas pessoas a primeira dose já era uma dose pós-infecção anterior o que já está claro também que a primeira dose de uma pessoa que teve uma infecção anterior ela acaba sendo mais eficaz do que às vezes até do que as duas doses de uma pessoa na índia então pode ser que uma parte da nossa população por já ter sido exposta recebe a dose e aí ela fica um pouco mais protegida então eu não sei se eu quero acreditar muito nisso todos nós eu quero acreditar nisso mas eu não quero também criar esperança de ter que ver na verdade nas próximas semanas se realmente a gente está com uma imunidade melhor mas vamos torcer mas sabe que nós temos uma plataforma que representa mais ou menos 30% dos leitos de UTI do Brasil e nessa plataforma quando nós olhamos o percentual de pacientes octogenários admitidos na UTI tem uma queda muito nítida relacionada ao início da vacinação nessa população só que essa curva de admissão de octogenários ela começou a se inverter nos últimos 90 dias novamente começam a aumentar o número de internação dos octogenários novamente na UTI e aí claro isso tudo tem os impactos do que a senhora acabou de comentar em relação à duração dessa proteção etc etc é os dois picos em Manaus sugerem mesmo oito meses uma coisa e a gente começou a vacinar essa população em janeiro e fevereiro então a gente está vivendo agora e a mesma coisa que a gente está vendo em Israel que está perdendo e estão dando a terceira dose então pensar em terceira dose eu acho que é muito realmente é necessário para a população para os profissionais da saúde eu acho que não é só a Coronavac como vocês estão vendo também a Pfizer está precisando da terceira dose então é em todas e para sair um pouco da questão política eu vi que alguém perguntou a questão de é sempre bom tudo que a gente conseguir diminuir de mobilidade você diminui o risco de aparecer variante para ele no momento que você não está com a anticorpo lá em cima é como resistência bacteriana você vai deixar o vírus crescer e vai diminuindo o anticorpo você só ajuda a selecionar variantes então é muito é complexo são decisões complexas que o governo tem que tomar mas realmente é difícil e é sempre arriscado a gente sempre gostaria eu preferia que diminuísse a mobilidade um pouco que não se expandisse e permitisse tanta coisa agora tem um cansaço interno inteiro da população então a gente já não consegue convencer ninguém tem uma coisa também muito mas tem um risco enorme para a gente de você ver de novo dessa indiana adquirir qualquer coisa ficar diferente é porque com as variantes cada vez mais surgindo e provavelmente a gente vai ter mais variantes além da delta dificilmente a gente vai alcançar uma imunidade de rebanho porque as variantes se escapam também do sistema imunológico vai ser uma coisa imunidade de rebanho você só tem se você não tivesse reinfecção então quando você tem infecção já esse conceito não é já não não faz parte da possibilidade eu acho no entendimento pelo menos então vai ser um processo longo né um novo agente entrando para ficar acho que é isso que a gente está vendo é acho que o Luciano está com a mão levantada quer falar Luciano eu peço eu peço a palavra e eu agradeço a oportunidade da palavra professora muito obrigado pela excelência da aula realmente excepcional e isso só me deixa cada vez mais deprimido né permita me fazer uma paralelo simplista não digo tal simplório mas simplista uma grande epidemia de peste da Europa no século 14 versus hoje o nível de informação disponível hoje é incomparavelmente maior por isso que o primeiro slide que a senhora apresentou o comportamento das pessoas eu sempre valorizo o quanto isso hoje é mais difícil porque cada um é muito zeloso dos seus direitos né das suas individualidades liberdades a senhora teve algum tipo de obstáculo nesse tipo de coisa que acontece no dia a dia por favor eu não sei se eu entendi a pergunta eu quis dizer assim a dificuldade que hoje tem porque tem uma corrente anti-vacina tem outro que não quer não quer usar máscara não sei o que com tanta informação disponível os pesquisadores de uma forma geral tem uma disponibilidade muito grande de informação e a pergunta é a senhora sei lá teve oposição teve algum tipo de discussão com alguém porque a gente está o tempo inteiro tendo problemas com pessoas negacionistas que negam as coisas não sei se a senhora teve esse não um monte não agora entendi que bom quer dizer é um uma luta diária né contra a contra esse esse eu acho que na verdade assim eu estava lendo outro dia o negócio da polio e quando chegou a vacina de polio teve gente que também a mesma conversa ah que vai matar que veio dos russos os mercatistas eram contados não é uma coisa de hoje que você tem esse tipo de comportamento imagina a polio você vê seus filhos as crianças ficando alguém eu não consigo entender como alguém poderia fazer uma campanha ante a vacina mas teve e o que eu acho assim o que eu acho que muda é que hoje a conexão das pessoas e a anda mais fácil os rumores nos dias de hoje via whatsapp é muito difícil você mudar eu vi um pesquisador falando olha mesmo que você diga aquela coisa que todo mundo está fazendo olha isso é falso isso é falso a pessoa aceita aquilo como ela não muda de opinião mesmo depois você mandando olha veja é fake então assim é uma coisa muito difícil de combater muito difícil e é um problema de entendimento é muito complexo e principalmente quando isso é feito de forma sistemática e o pior é que com os nossos recursos o pior é que com o dinheiro público aí que é triste entendeu então porque assim não é você ganha agora você ganha dinheiro cada vez que você clica num site não sei o que então você cai para essa informação mas com uma fala muito chamativa as pessoas vão lá e isso gera lucro para ele então é um repensamento do que você pode como é que essa essa informação não pode ser tão facilitada assim principalmente não pode ser remunerada para as pessoas você vai ter que ter regras e leis mais claras mas com o momento político eu acho que é muito difícil você caminhar nessas questões tão fundamentais mas é uma questão da gente entender e perceber e vai dar um esforço acho que maior do que o do coronavírus para parar eu acho que é um problema que vai durar mais ainda e é muito difícil também tem umas perguntas aqui no chat peraí deixa eu voltar professor Esther diante dessas variantes as vacinas que tem a Spike podem perder a sua validade nesse sentido a Coronavac seria então mais interessante nesse aspecto? olha a gente na verdade a gente não sabe correlates of media a gente não sabe o que é importante medir ainda tudo indicava que a antipomentalização seria uma boa medida para definir a proteção da vacina se é outra coisa e se você não consegue medir vai ser muito difícil para a ciência falar não é isso que está acontecendo então assim mesmo a imunidade celular eu sou imunologista porque eu fiz minha doutorada na imunologia mas eu já fiz com o vírus então na época não tinha o departamento de virologia muito forte todo mundo que fazia mitrobiologia lá na USP acabava fazendo imunologia mas acho que a parte de imunidade celular seria as medidas ainda é uma coisa em aberto para as pessoas medirem e entenderem o que realmente é importante para dizer que a pessoa está com proteção tem uma outra pergunta aqui também na linha da imunidade de rebanho que se a reinfecção não tem sentido falar em imunidade de rebanho então a Lilian está perguntando se você acha que a vacinação a cada oito meses seria correto e se pelo menos a Coronavac realizada de forma mais tradicional que não apresentou efeitos colaterais se esse pensamento está correto a gente não tem muito intervalo de doses para terceira dose nós não temos mas está começando a surgir pelos dados dos lugares que tomaram o Israel por exemplo que está caindo a imunidade das pessoas então a gente é provável que agora com a Delta a gente chegue a algum consenso de qual seria e pode ser que seja menos de um ano entendeu está todo mundo assustado o dado ainda não vem mas às vezes você fala vamos esperar o dado todo mundo tem infecção definir a terceira dose é complexo você quer parar logo quando começa a ver mas é duro eu acho que teria que tomar e eu acho que é muito difícil a gente tomar tem que fazer os estudos certos agora que é você avaliar a eficácia das vacinas em paralelo ou da terceira dose acho que é isso que estão fazendo agora no Brasil para ver qual que a gente vai investir é realmente fazer o estudo tem que ser cego você tem que dar e ver a taxa de qual que funciona melhor com terceira dose é isso que vai ter que a gente vai precisar fazer e não vai vir do céu vai ter que vir através de dado para saber qual é a melhor vacina e onde a gente vai querer investir mais os recursos para ter a vacina que funciona melhor e o pior é que pode ser que as vacinas funcionem diferente para variantes diferentes isso vai complicar mais ainda as análises mas a gente vai ter que fazer teste clínico em vários pontos do mundo para tentar descobrir qual que é a melhor sequência de vacinas apesar do nosso desejo de sermos otimistas nós estávamos já preparados para a ideia de uma vacinação anual e aí quando a gente começa a perceber várias evidências de tempo deva ser menor e a imaginar isso dentro de um contexto de que você tem que vacinar a população do planeta inteiro isso gera para as autoridades um desafio estratosférico algo que a gente nunca nem chegou perto então ainda vem por aí muita dificuldade com certeza talvez alguns grupos precisem ser vacinados com maior frequência e outros você possa deixar para uma vacinação anual pode ser que consiga uma visa por aí tem mais algumas perguntas aqui também parabenizando doutor Esté pela apresentação super didática já há evidências de que covid-leve em pessoas vacinadas deixaria menos sequelas do que o covid-leve em pessoas não vacinadas se a senhora acha que tem alguma relação eu também acho que ninguém tem dado uma coisa é a gente achar ter opinião outra coisa é ter dado e que acho que os dados de um covid-leve estão começando a juntar agora eu acho que é bem provável principalmente se a pessoa não tiver um quadro tão exacerbado depois da vacinação eu acho que a proteção deve ser para várias coisas inclusive para os aspectos do longo covid-leve mas ainda só suposição não dava tudo de vida real né professora Esté tem um jeito de saber mas na verdade a gente só sabe depois de estudar e aí a gente está sempre atrasado não tem não tem jeito de fazer pesquisa em tempo real fica bem sempre com alguns com alguns meses que sempre parecem eternos nessa epidemia a gente não sabia isso e quando você vai ver de um mês atrás que você já você não sabia já está sabendo também é um mundo novo desde o início tem que ser mantido tem uma pergunta aqui também do Marcelo perguntando se os que já se infectaram estão vacinados se seria necessário o reforço com o mesmo intervalo ou seja só mais uma dose eu entendi que é isso Marcelo só mais uma dose de reforço ou mais duas doses de reforço qual intervalo qual que é a sua opinião não sei eu acho que provavelmente vão poder ter menos né mas o ideal seria que a gente já conseguisse ter algum teste tipo como a gente faz com a hepatite B que tem um nível que você fala acima de tanto a pessoa está protegida a gente precisa buscar esse teste né isso que todo mundo está atrás que isso facilitaria bem a vida se a gente tivesse um valor e falasse não pode ficar tranquilo nós não temos esse valor ainda existem alguns testes mas a interpretação ainda não é muito clara tem uma mão levantada aí Thais consigo ver quem é quem que é é o do Alib do Alib pode pode falar pode fazer sua pergunta tudo bem doutor Esther obrigado pela brilhante aula realmente acrescentou bastante aqui mudou até mudou até algumas crenças pessoais aí muito obrigado eu gostaria de perguntar a senhora a questão em Israel não é que a gente tem visto aumento do número de casos aí uma onda nova e aí a terceira dose da vacina Pfizer sendo aplicada me parece que com algum sucesso em criar novos títulos de anticorpos neutralizantes e novamente com algum sucesso em controlar o número de casos da população idosa que foi submetida a terceira dose não parece um pouco curioso do ponto de vista teórico que essas variantes respondessem a uma terceira dose do mesmo imunizante e como que utilizar a vacina que se baseia na proteína S na proteína Spike poderia interferir na nossa análise laboratorial que utiliza a proteína S aí como um parâmetro nos pacientes que soro convertem então assim eu não sei se eu peguei o que você quis dizer então vamos lá a proteína hoje que se usa é a original para você medir o anticorpo anti S né Deus fala assim será que a gente não devia fazer testes com várias proteínas inclusive com as proteínas dessa variante acho que sim tem testes experimentais já colocando spike de cada uma para você ver a reatividade das pessoas a todas as spikes mas aí teria que fazer isso para ver se você se isso tem a ver com melhor a resposta clínica também a gente não sabe o que eu acho que acontece é que a quantidade de anticorpo pode suplantar ele liga menos mas se você tem bastante acaba provavelmente quando você produz mais anticorpo eu estou aqui chutando também então você está com um monte de anticorpo alto mesmo que ele não ligue tanto pelo menos ele consegue diminuir um pouco a replicação viral acho que é isso que está acontecendo em Israel você vacinando com a mesma vacina acho que é provavelmente por isso que assim mesmo funciona se chama se tiver uma quantidade anticorpo necessária para neutralizar a explicação é essa é como se fosse um booster um booster de enfim um booster mesmo uma dose de reforço como um booster mas o que me chama atenção é que mesmo as variantes que agora circulam parecem responder a uma nova ativação do sistema imune mesmo quando ele é exposto a proteína S original que foi a proteína S que originou as vacinas como é o caso da vacina da Pfizer na terceira dose a minha dúvida seria será que o fato de nós estarmos lidando com essas variantes em ascensão de somente respeito a queda dos títulos de anticorpos ou será que essas variantes em algum momento passam a perder um pouco do fitness viral da capacidade de infectar da infectividade ou da própria virulência eu não sei eu não sei se porque assim eu entendo a pergunta clínica mas eu eu fico tentando entender e falar puxa como que é o teste que você faz para produzir para responder essa pergunta e os testes que eu entendo que são ou você vai testar o quanto ele produz de anticorpo direto numa placa como é um teste de lisa de pulmonuminescência em um antígeno fixado e aí o que você pode fazer é colocar várias proteínas de várias variantes e ver se elas se respondem diferente ou então o que o pessoal faz mais são os testes de neutralização que você vai pondo cada um e ver quanto que o anticorpo daquela pessoa consegue neutralizar o vírus mas no final mesmo que você tem todos esses testes o que importa é você saber se ele está se ele está protegido e aí você só consegue saber se está protegido fazendo estudos de coorte grande em que você coleta essa amostra dessa pessoa várias vezes de muitas pessoas e depois você vê se elas se infectaram de certa forma os estudos clínicos originais que definiram e que continuam seguindo essas pessoas e que corem exames de sangue podem em algum momento pegar tudo isso e falar agora eu sei quem pegou em que momento pegou e como estava o nível de anticorpo um pouco antes dele pegar então são estudos muito trabalhosos para você concluir alguma coisa então a gente tende a pensar raciocinar mas na verdade a gente está medindo de formas diferentes tentando entender então é um pouco nesse sentido é um pouco diferente de como você está falando porque no final você foi falar assim ó para eu responder isso eu queria ver os estudos da Pfizer todo mundo que está sendo seguido da Pfizer da Janssen da Coronavac que coletaram sangue para mim de anticorpo que nem todos coletam e agora você vê um ano depois o que aconteceu com essas pessoas e como é que estava o nível de anticorpo delas é o único jeito isso é tão complexo é por isso que demora eu acho que lembrando aí também que o estudo de Serrana que foi feito com a Coronavac eles dosaram os anticorpos antes da aplicação da vacina e 25% das pessoas já tinham tinham tido a imunidade natural então é bem isso que você está falando a gente tem que seguir a população ao longo do tempo porque tem tanto o booster do vírus natural quanto o booster da vacina a gente tem que seguir e fazer um estudo mais longo não é isso? eles podem fazer até fica muito mais simples porque tem uma única cidade e estão medindo quem conhece uma das pessoas que se infectaram então na verdade falar é fácil difícil a fazer você ter a amostra de muita gente você ter essa amostra guardada e ter frizz geladeira etiqueta pessoa para separar olha aí a outra história então assim é fácil falar na teoria mas é bem difícil criar principalmente quando falta recurso então por exemplo eu não sei se vocês participaram de algum trial mas para alguns tem muito e continua você tem que responder eu tomei a CoronaVac mas eu estava no trial da Yance mas demoraram muito para dar eu tomei a CoronaVac mas até hoje estou lá respondendo as perguntas da Yance acho que ele todo mundo precisa saber o que vai acontecer quanto tempo vai durar então assim eu acho que esses grandes trials principalmente aqueles que tem dinheiro para fazer todos esses estudos vão poder responder um pouco mais sobre duração da vacina tenho uma questão aqui perguntando se a Sarah pode comentar a respeito da imunidade celular porque a gente dosa os anticorpos mas sabemos que também tem a imunidade celular então teríamos como abranger alguma outra coisa além da titulação de anticorpos então muita gente estudando imunidade celular eu não sei muito imunidade celular por isso que eu não tento falar muito mas uma coisa eu sei é dar muito mais trabalho do que medir anticorpo você não consegue fazer em muita gente então isso que eu estou fazendo aqui mostrando anticorpo que a gente faz em alguns dias os bancos de sangue seis mil amostras isso é inviável para imunidade celular fora que você colhe um monte de sangue da pessoa quase para poder medir então por isso acaba que os dados de imunidade celular demoram muito mais para aparecer porque é muito mais trabalhoso então por isso que é mais difícil de você conseguir tem os dados as pessoas fazem tem várias vacinas mas você não consegue fazer em live scale então você sempre fica a associação daquele valor e até a possibilidade de desenvolver técnicas fica mais difícil talvez alguma coisa como tem para tuberculose migra eu acho que estão tentando fazer isso também mas que eu saiba não tem nada muito automatizado que permita fazer isso de forma melhor agora doutor Esté claro que a senhora apresentou resultados que tem muita coisa que são assim chama atenção e a gente fica tentando entender mas de todas elas eu acho que o que mais chama atenção de Fortaleza e Manaus são tão distintos dos outros com relação a essa pandemia isso é muito curioso então para mim é assim a gente acha a gente tem esse modelo de modelo de dispersão de epidemias que já tem mais de 100 anos que é o modelo CEIR que é aquilo que eu mostrei que sobe desce não sei o que mas na verdade eu sempre achei aquilo que é o certo mas na verdade na maioria das epidemias ele não tem uma boa explicação então está faltando alguma coisa na história que talvez esse modelo teórico não seja o melhor modelo para explicar e para a gente entender como uma epidemia caminha teria quer dizer tem muita gente que está tendendo trabalhar para desenvolver modelos melhores a gente mesmo tem um grupo da física fazendo usando os dados para tentar teorizar entender melhor as curvas porque ele simplesmente não consegue fazer alguma coisa que represente melhor porque lá eu não sei o que teve tanta diferença não teve tanta diferença como a gente imagina a queda de mobilidade ah Manaus não parou eu não sei se foi isso acho que parou na mesma proporção pelo menos medido por celular para o igual agora uma das coisas que chama atenção em Manaus é que tem mais número de pessoas por residência é o lugar onde no Brasil tem mais depois a Fortaleza depois são os outros então sabe que o número de pessoas numa residência é muito importante para uma epidemia andar depressa porque realmente a transmissão acontece muito mais dentro da da residência né essa é uma boa hipótese é então assim tem alguma coisa na dinâmica que está faltando a gente entender por que que andou tão depressa aquilo é muito estranho a gente lembra a gente achava que pelo menos eu achava é quente não vai ter doença respiratória lá foi tudo ao contrário então e não sei se é só pobreza não sei se é tão mais pobre assim a cidade de Manaus é uma cidade com uma periferia com pobre mas será que é tão diferente do oeste do nordeste de São Paulo mesmo assim para não ter tido então para mim é estranho ou do Rio de Janeiro né porque também o índice de favelas no Rio de Janeiro onde a aglomeração dentro da mesma casa também é grande e compensação não teve né em média em média é menor a média que se aparece é menor então isso foi uma coisa que me chamou dos dados mas não sei se é isso e a gente não tem um bom modelo para explicar era até uma das coisas que a gente queria muito fazer juntou um grupo com um grupo da da engenharia mecânica aqui mas eu sei de gente fora lá no Imperial College eles não estão conseguindo explicar tem vários grupos eu não entendia essa parte matemática acho muito interessante mas esse modelo está em xeque o modelo CEIR como a gente chama como para poder explicar melhor e na verdade ninguém conseguia fazer explicar o que é a próxima coisa que acontecer só com modelos tem uma pergunta aqui doutora se a senhora poderia comentar se existe um banco de amostras em andamento com intuito de investigação de reinfecção na população então esse estudo que eu mostrei na população do nosso grupo a gente tem esse em doador então eu estou seguindo ele eles a cada dois meses e juntando as amostras coletando a amostra de saliva para fazer PCR para tentar entender em Manaus vai até dezembro parece que hoje detectaram delta não sei se vai ter outra muito importante a gente ver Manaus porque lá todo mundo já pegou então o que vai acontecer como vai acontecer de novo uma grande epidemia então realmente vai marcar um pouco o que o que pode acontecer porque ela está bem medida no tempo então é com preocupação que a gente vai olhar Manaus também para saber porque é o que vai te dizer nossa estou com tanta todo mundo pegou quase todo mundo pegou na primeira você tem uma epidemia maior ainda e aí todo mundo é vacinado quer dizer o que vai acontecer em Manaus agora com a variante delta é realmente um lugar para a gente estar prestando atenção para entender melhor como esse vírus caminha eles estão com muito poucos casos muito pouco e tem uma outra pergunta aqui com a referência histórica de outras pandemias e os dados que já conhecemos do vírus existe uma expectativa de tempo para controle e redução de casos novos? Uma das coisas que eu também aprendi lendo desses anos é que existe uma epidemia de coronavírus que a gente se achava que era influência e que agora se acha que foi corona que é 1890 e morreu muita gente nesse período ele chama acho que gripe russa e que não só as pessoas pegaram mas os animais domésticos pegaram bovinos as vacas teve vários animais porque ele é um vírus que transmite para os animais essa epidemia durou quatro cinco anos mas era outro mundo era um mundo que não tinha tanta ligação então não sei quanto e é um dos não sei qual deles um dos quatro que é normal na gente é esse coronavírus tem quatro são quatro entradas diferentes em momentos diferentes da nossa espécie esse é o quinto que está ficando teve depois dois que não pegaram que foi a MERS e a SARS que tiveram outbreak mas não conseguiram espalhar então é isso o último antes desse que conseguiu ficar e que está até hoje essa primeira fase demorou demorou quatro anos de epidemias ainda e voltando muito bom é igual né que no máximo quatro anos é muito sofrimento eu não sei se eu vejo isso de maneira otimista ou pessimista eu tinha vacina naquela época eu tinha máscara mas também a densidade populacional era menor mas também não tinha deslocamento enfim é tudo muito complicado né ok será que temos mais algumas perguntas eu vou ver aqui o comentário do Davi então a técnica de PCR se fosse fazer a PCR para definir ia acabar saindo mais caro né então já ter a técnica com o PCR é um esforço grande na verdade o que o pessoal tenta fazer com a técnica de PCR diagnóstica é você colocar o máximo de regiões comuns para você não perder o diagnóstico enquanto a PCR que define o tipo ela é menos sensível então ela não seria adequada para o diagnóstico bom professor até antes da Thais encerrar eu só tenho que agradecer foi muito interessante é muito legal a gente coloca um questionamento clínico e ver a senhora raciocinando do ponto de vista de imaginar como é que eu desenharia essa pesquisa quais as dificuldades que eu teria no laboratório como é que eu vou conseguir verba para isso deu para perceber muito bem como se sente uma cientista isso como se sente uma cientista nesse nosso país e claro isso tudo só valoriza muito todo o seu esforço e todo o trabalho que a senhora tem feito junto com o seu grupo nós temos muito que agradecer com relação a isso e super obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo agradável também também queria agradecer professor Esteto por ter aceito o nosso convite e também parabenizar por todo o seu trabalho a gente sabe o quanto é difícil fazer pesquisa no nosso país mas eu conheço de perto a sua dedicação e o mérito que você tem para essa grande epidemia que nós estamos vivendo então muito obrigada pela sua dedicação pelo seu trabalho e também muito obrigada por compartilhar esses seus conhecimentos nessa noite com a gente muito obrigada viu obrigada gente vocês que estão aí na frente batalhando a gente agradece também grande abraço turma boa noite a todos tchau gente boa noite boa noite tchau tchau Obrigado.